Música Fala galera, quem fala é o Peck e com você aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, quem é o moço Mike junto com o moço Johnny Quem que é o moço Johnny, moço? Minha semente, moço, segurando aqui na mão, ó Pelo amor de Deus, galera Mas moço, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aí 30 maneiras diferentes 30 maneiras possíveis de você poder morrer no Minecraft nesse novo mapa na 1.8 que fizeram, Mike Onde você cria, na verdade, onde eles criaram milhares, na verdade milhares não, 30 maneiras 30 maneiras de morrer, né moço De que você pode morrer, tem vários tipos de maneiras diferentes E algumas são utilizando as funcionalidades da versão 1.8 que é a nova versão do Minecraft, né moço? E rapaz, e sim galera, tá bem legal aqui o mapa, o mapa bem feito, então bora testar, moço? Bora! Uma curiosidade, Mike, na verdade, sobre esse mapa Seguinte, tá vendo que pra gente entrar nessa cápsula Pra gente poder ver as 30 maneiras que a gente pode morrer A gente tem que entrar nessa cabine, Mike, parece uma cabine? Tô vendo essa cabine aqui Essa cabine, moço, vem do Futurama, né? Exatamente, galera, é uma cabine de suicídio do Futurama Onde eu acho que você entra e você coloca 25 centavos e você morre Olha que bonito, né? Que lindo Que bonito, que sentido, né? Não tem dinheiro não, você vai ter que pagar por aí Mike, então, esse aí a gente, eu conversei com o dono da fábrica Ele falou que faz de graça pra gente, é que a gente vai mostrar aí Vai fazer um test drive na máquina Esse botão aqui Esse botão acho que é estético, hein? Aperta isso aí Meu Deus! Tô usando o condicionado Eita! Ouro open, o que que é isso? Sei não, hein, melhor, melhor você não mexer nesse negócio A gente não tem essa máquina de suicídio Mas entrando aqui, Mike, você pode ver que tem várias e várias maneiras Que a gente pode cometer suicídio Tem as maneiras rápidas e com dor Tem as maneiras devagar e com dor Horríveis Horríveis E tem as maneiras aqui mais relacionadas a animais, a mobs, né? E lembrando uma coisa interessante, moço A gente pode falar que ontem teve um vídeo bem legal do Fogo Impossível, né, Mike? Vale muito a pena a galera conferir Se você não viu, vai estar na descrição do vídeo, Mike Fogo Impossível é o quê, moço? O que que é mais ou menos esse Fogo Impossível? Fogo Impossível, galera, vai ser uma série Onde eu e o Beck vamos ter que escapar da prisão, né, moço? Exatamente, é uma série machínima muito legal, galera Se você não viu, clica na descrição do vídeo e acessa É um vídeo muito da hora, que vale a pena você ver Sábado vai começar a ter os episódios dessa série E fazia tempo que a gente ia trazer uma série machínima no canal E vocês pediram bastante, então a gente trouxe o Fogo Impossível A gente vai trazer várias e várias outras Shume Labs, tá pra voltar talvez essa semana E também teremos aí, daqui a alguns dias, também CSI Minecraft de volta Olha só que, que felicidade Galera, acho que eu vou, não, depois eu vou revelar uma coisa no final do vídeo Vocês vão gostar, galera Então eu vou continuar aqui, moço Bora, então, vamos escolher uma maneira, Mike, pra gente poder morrer, então A gente tem 30 maneiras, vamos escolher uma aí que você chama a sua atenção, moço Deixa eu ver aqui Obliteração Olha, vamos ver isso aqui, então Vamos ver, então Aperta aqui o botão, Mike, e desce aqui, daí É, pra ser obliterado, né Mas como que é a obliteração? O que é a obliteração? Bom, a gente espera acontecer um... Meu! Nossa! Caraca! Morri Morri, fui obliterado Eu fui Da hora, moço Da hora, né É muito legal, mas vamos voltar aqui de novo, Mike Vamos retornar aqui, vai, tô bugado Aqui, boa Vamos retornar aqui, pra gente poder ver qual que é a outra maneira de morrer Onde você tá, moço? Tô aqui, tô aqui dentro Eu acho que tô bugado Deixa eu entrar e sair de novo Pode ficar aí Pode ficar aqui, então Vamos ver outra maneira que a gente pode morrer Que é na versão 1.0 É meio zoado esse negócio aqui Quando o cara, o Mike, morre Ele meio que some Eu não consigo ver ele Mike, outra maneira que eu quero ver aqui, ó Eu quero ver isso aqui, ó Drowning Que é afogado Na minha opinião, a pior maneira de morrer Em todas as hipóteses minha Tipo, na minha vida mesmo É afogado Eu morro de medo Eu também acho Morrer afogado, pior de todos, hein Queimado também, hein Queimado é doer Queimado e afogado Acho que são os piores Nossa Olha aqui Ah não, vou morrer afogado Aqui, ó Aqui tem água Não dá pra subir não Não tem como subir não, meu amigo Socorro Eu subi, eu subi, eu subi Mike Tem como subir Vou te matar Eu vou matar Eu vou matar você Nossa, que maneira ruim de morrer, galera Acho que morrer afogado é uma das maneiras mais agonizantes que possível E se você conhece alguma outra maneira agonizante de se morrer De se morrer De se morrer Já morri assim dessa vez Já sei como é Então, se você Não, na sua opinião Qual que é a pior maneira que você pode morrer? É baleado, atropelado, afogado Eu acho que afogado É sem respirar no caso, né Entra no mesmo contexto Afogado Aí, moço, o João Coelho aqui Esse Coelho aqui dá um sinal, né Ele dá um sinal mesmo Ele deu um sinal, Mike Que a gente deve utilizar qual modo de morrer, moço De morrer não De se matar, vamos dizer assim Deixa eu ver aqui 20 story drop Não, esse aí não, ó Tá bom Perdei Ok, boa Vamos lá, então 20 story drop Escolhe um, escolhe outro Ok, então 20 story drop Seria uma queda em questão de altura Mike Eu não caí não Eu não caí não Não, não caiu, né Mike, the link fell from a high place Não quer dizer nada Cai Você caiu? Moço, mas o Coelho deu um sinal pra gente Uma das outras maneiras que a gente pode morrer É essa aqui, ó Phaeton of Killer Bunnies Ou seja Algum Coelho assassino vai matar a gente aqui embaixo Eu duvido, galera Porque coelhos são os bichinhos mais bonitinhos do mundo Meu Deus Que que é isso, Peck? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Mike, Deus, só mais um Vamos matar, vamos matar Vamos matar é tudo, vamos matar é tudo Eles estão muito fortes Eles tinham muito coração de vida por dando De vida de coração Vai matar eu não Vai matar eu não Mike, 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 Mike Nossa Estamos ficando vivos Esses coelhinhos não matam ninguém É uma maneira demorada Meu Deus, eu morri Meu Deus, eu vou morrer, vou morrer Já que Mike morreu, eu morri também Caraca, Killer Bunny matou Mike, the link Killer Bunny também matou Então vai, Mike Agora você escolhe uma outra maneira de morrer Tem várias, galera Vale a pena você baixar o mapa Pra testar todas Caso a gente não teste Provavelmente a gente não vai Tá esquecendo o vídeo do alô de no mapa, né moço Ó, o Acme Acme é aquele negócio do Looney Tunes, né Aquela empresa lá de bombas e armas e tudo mais É verdade Então provavelmente a gente morrer explodido Olha que da hora Eu sempre quis morrer por uma bomba da Acme Ou de um Ou de um Ou de um Aquele Será aquele pistão Isso aí? É, isso aí que eu ia falar Eu morri não, hein Acho que você foi sozinho Galera, eu morri Ah, nem moço, tô triste Tô triste, tô triste Galera, eu morri Aqui na verdade Mike querendo fazer bomba Ela fazer esses negócios Caraca, tá caindo aqui, Mike Pelo mapa Tá caindo pelo mapa? Moço, melhor você morrer, hein Não tenho que conseguir morrer, não Dá barra kill? Não dá para dar barra kill, não Tem que me puxar aí, hein Vamos lá, então, galera Vamos lá, então, escolher outra maneira Mike, qual outra maneira Você acha melhor a gente poder aqui Escolhe o seu Eu quero isso aqui, ó Go out with a bang Ou seja, vai embora com Puff Puff Vamos ver o que vai acontecer Bang Vamos descer junto Que esse negócio puxou só o C Aquela vez Mike Tô vivo ainda Droga Morri também Droga, eu morri também Caraca, eu fui nascer aqui em cima Da Tanzânia, hein Olha onde eu fui nascer Olha ali Você lembra aquele botão que eu apertei Que eu acho que ela abriu aquele negócio ali, ó Onde? Ali, ó Onde tem o negócio aí, ó Desce aqui, desce aqui, desce aqui Olha Tá vendo aí? Eu acho que aquilo aí é uma sala de controle Do administrador da empresa aqui, da máquina Depois vamos lá Depois vamos lá e dar uma olhada, mas Mas, ó, é o seguinte Vamos lá escolher aqui mais algumas Às vezes dá essa bugada, galera Escolha as minhas placas É porque a gente tá jogando aqui em um servidor Mas, Mike, escolhe uma maneira aí Que você quer morrermos Magia negra Droga Tem medo, hein Tem medo, hein Também tem medo, hein O que vai acontecer aqui? Ai! O que é isso? O que é isso? É poção Poção de estrangeira Ah, fiquei triste Não esperava uma coisa melhor, hein Pra eu ver uma véia Vim aqui e matar, hein Eu também Vamos lá, então Vamos pegar mais um aqui A gente já viu aqui sufocado Sufocado acho que vai ser pelos blocos Ahn Eu quero ver isso aqui Hum Colony of Endermites O que que seria isso aqui, moço? Uma colônia Endermites Endermites é aquele bichinho Aquele bichinho que tem na dimensão do Ender Ah, é tipo uma lepisma nova, né Olha isso aqui É Você não pega não, o bizurão Pega nada, não Pega nada, não Olha, galera Galera, Mike, fica correndo em círculos Corre em círculos, corre em círculos Tá vindo muito Tem muito bicho Mas vai sobreviver Vai sobreviver Sai aqui, bizurão A gente vai sobreviver Ah, Mike, eu morri Você tá Ah, Mike, eu morro Ah, Mike, você tá de brincadeira, hein Ah, morri também Nossa, esse bizurro é forte Não sabe do poder deles, não Eu também não sabia Na verdade, só 500 deles são fortes, né Vamos ser sinceros Enfim, vai, escolhe mais outra, irmão Qual que você quer morrer? Deixa eu ver É, um Quero escolher um Um que eu nunca vi Broads of baby zombie village É engraçado você no shift olhando lento O que é isso aí? Isso aqui, ó Bebe zombie Seria um bebê zumbi Dentro de, em cima de uma galinha Olha isso aí mesmo Meu Deus Socorro Vai atrás do Mike, galera Vai atrás do Mike Meu Deus do céu, vamos correr Vamos correr, Mike Corre, corre, corre Corre em círculos Olha quanto tempo eu consigo sobreviver Não é capaz de lá Galera, esses, olha lá Não é capaz de pegar a gente, não Meu Deus, você tem muito bicho Tem muito bicho, moço Eu tô em círculo, mas vamos ver quanto tempo a gente consegue comentar, galera Nossa, eu tô ficando até tonto, hein Rapaz, meu Deus Me pegou Me deu o bote Caraca, olha o tanto, galera Olha o tanto Meu Deus Você vai aceitar a sua morte? Não vou aceitar, não Eu não vou aceitar é nada Eu quero que esse mapa esponda Ai, bateu em mim Bateu em mim Nossa, mãe, cara Bateu em mim, tem muito É muito Caraca Morri Esse aí foi da hora, moço Caraca Isso foi divertido, hein, galera Vamos mais um, Mike Vamos pegar algum aqui mais diferente Esse pestilence, o que é isso? O que é esse Firing Squad? Esquadrão do fogo? Esquadrão do fogo, né Vamos ver isso aqui Vai ser rápido e indolor Vai morrer rápido, hein E vai ser sem dor Se for lá, vai ficar bravo, hein Caraca, o Firing Squad na verdade não é do fogo, não A gente vai morrer por fuzilamento Meu Deus Rapaz Nossa, caraca, foi da hora Foi da hora Foi um real, né Tem gente que morre, infelizmente, dessa maneira Sim, mas tem um aqui que eu não sei o nome Que é uma pestilence O que é pestilence? O que será que é isso? Acho que tem um velho com peste Alguma coisa É, talvez se tiver alguma doença Que a gente vai acabar morrendo Ó Ah, não Hoje eu vou morrer da pior Nossa, essa é a pior maneira do Nausea 2 e Wither Fiz até agonia aqui Nossa, moço Deixa eu bater em você Você pode bater em mim? Pra morrer mais rápido? Nossa, caraca Vamos PVP, vamos PVP Vamos PVP Quem morrer primeiro ganha Pera, quem morrer primeiro ganha Então bate em mim, ué Sim, sim, sim Não, não, não Mas aí que tá Você tem que lutar também Tá bom Eu não sei quantos que eu sou Eu tô com um coração, meio Morrer, morrer Morrer Ganhei, ganhei Nossa, que agonia, galera Essa aqui eu acho que é uma das melhores maneiras De morrer no Minecraft Porque é muito agonizante Você morrer dessa maneira Mas também tem esse botão Surprise me Que você pode ser surpreendido É, ele pega uma maneira aleatória Mas cremação Provavelmente todo mundo sabe Cactus Vai ser por cacto Óbvio, né Mas, moço Qual outra maneira Você quer morrer? Vamos lá, pra finalizar Última maneira Showal of Guardians Showal 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 E lá Vamos, peraí Tem água aqui Tem água aqui Vou cair Meu Deus Bate esse bicho Meu Deus Ai, ferrou Oi, like Nossa, morri já Galera, quem já viu Miniguerra que a gente gravou Com os galudos Que foi a galera do time Maludo na água Galera, sabe que esse bicho é mais forte Do que Um rato Do que um empairista Do que um rato E ferrou, morri Ai, galera Mas vamos lá, então Pra última Pra falar de vez Vamos pegar o Surprise me Mostrar pra galera Que é o modo aleatório Né, moço Deixa eu Peraí Vamos ver Ih, rapaz Entrei Aí, deixa eu entrar aqui Bom, então Tem um peixe aqui, galera Tem um peixe de presente pra gente Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixar em favorito Mas, clica no Surprise me Pra gente morrer E daí, quando a gente morrer O vídeo acabar Vamos lá You can have chosen Surprise me Me surpreenda Surpreenda, eu Ah, não De fogamento Ah, não, cara Que saco, hein Só porque eu falei Só porque eu falei Que é mais chato Só quando você bate Aqui, me buga Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixar em favorito Lembrando que eu dou lojo De uma pista na descrição Do vídeo E a gente vai ter Vários e vários outros Vou morrer, não Filha da mãe Filha da mãe Mas, eu tô vivo ainda Mas, galera É, eu dou lojo De uma pista na descrição Do vídeo Lembrando que hoje A gente vai ter aí The Escape A gente também vai ter Emote Showcase Vai ter GTA 6 E, enfim Hoje o dia vai tá legal No canal Eita, passei pela placa ali Pelo botão ali Me mudou meu game mode O que que tem aí, moço? Não sei Aqui é o centro de controle Olha aqui É Spanners Tem um baúzão aqui Com um mapa Que da hora Vamos ver então Esse aqui é os mapas Dos decalques, né Ah, é Porque é pra você colocar Os banners ali no cantinho Realmente Eles fazem isso, né Da hora Você acredita que eles Construem Da hora mesmo, hein Da hora Mas, então, galera Eu vejo como por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Uh